E aí people! Como é que vocês se encontram? Encontram-se todos bem? Bem, estou de volta para a segunda parte do vlog de um homem rico. Desta vez dedicado... Desta vez dedicado às minhas filhotas, que é o propósito do vlog Um Homem Rico. A primeira parte foi dedicada às minhas sobrinhas, que também fazem parte das minhas riquezas. E é isso. Vou lá buscar a minha filhota mais velha. Atenção! A música Um Homem Rico já se encontra disponível. Já podem ouvir a música. Era para sair juntamente com o videoclip, mas o videoclip está com atraso, porque foi filmado por uma pessoa, mas essa pessoa não conseguiu editar, teve que passar para outra. Ele estava com muitos trabalhos, então ainda vai demorar um bocadinho. Mas já podem ouvir a música enquanto não sai o videoclip. Até já! Bem, e já chegamos à casa da mais velha. Então, vamos... Vamos lá buscar a minha vida. Dayane. Olá. Olá. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Onde estão? Oh, filhota. É só um cadinho. Ela vai já. Ai, minha filhota. Os filhos dourados. Então. Beijinho ao pai, filha. Beijinho. Um abraço grande. Um abraço grande ao pai. Saudade de tudo. Saudade de tudo. Então, bem disposta? Sim. Diz olá, filha. Olá. Onde é que vais? Para onde é que vais? A almoçar. Vais almoçar aonde? A casa da família. E quem é que vais ver? Vai estar com quem? A Yasmin. Quem é que é a Yasmin? A minha irmã. Pois é. Vamos? Estão prontas para a viagem? Sim! Oi, gente. Vamos para a casa da avó Amélia almoçar, não é, Dayane? Sim. E vamos ver a Yasmin? E a Tânia? E a avó Amélia? Pois, se vamos para a casa temos que ver ela, Dayane. E as minhas tinhas? E as minhas tinhas? E o Tiúga? Ali o Tiúga? Sabia! E o Tiúga? Eu vi numa foto que ele tinha um cãozinho. E o Tiúga tinha um cão? Sim, eu vi. Qual foto? No fundo da mamãe. Ah, é? Sim. Eu queria ver o... Jaca de canto. Sim, filha. Quando chegamos lá já vais ver. E agora vamos lá. Estamos em Pera e vamos para Lagos, não é? Ainda estamos em Pera. E depois a gente vai mostrar mais um pouco. Um de beijinhos. Beijos. Vai, vai. Diz tudo. Olá, gente. Está tudo bem com ti, Dayane? Olha, está dormindo. Coitadinha. Acorda. Acorda, menina. Pai, sabias que a Tânia consegue imitar bem os gatos? Ah, é? Imita lá, Tânia. Deixa ela ouvir. Parece um gato mesmo. E tu, filha? Não consegues? Não, olha. Tenta lá. Aprendi sozinha. É? Sim. Olha, sempre que está ali um gato e eu faço miau. Os gatos ficam a ver e tentam ver quem está a fazer gato. Miau. Olha aqui. Ganhei. Olha aqui. Ah, vai. Tantas gatas aí atrás, Coitad? Miau. Miau. Ganhei. Sou o melhor gato. Não, não. Nós as duas ganhamos. Ah, é? Pronto? Não, nós as duas três ganhamos. Vocês três ganhamos. Nós as três todas, a Dayane e eu. Nós as três. Olha lá aqui atrás. Olha pessoal, está aqui em muitos carros. Olha aqui a cera da Dayane. E então? Sabes o caminho? Não sei. Hã? Não. Não sabes? Não. Para a esquerda. Isso. Aí para baixo agora. Andem na sombrinha que está calor. A mais pequena é a minha filha. Esta aqui. Ai que linda. Ela aqui é a irmã delas. Que linda chata. Diga-me, dê-me olá. Boa tarde. Olá. Olá, boa tarde. Da Dayane, estou falando contigo. Da Dayane, responde-me. Está distraído. Que alegria, que alegria. Você está aqui a mim? Quer ver o rio? Olá, Dani. Olá, Dani. Com licença, Luan. Com licença. Olha quem está aqui. Ai que alegria. Dá beijinho a mana. Cumprimenta a mana. Dança, filha. Olha quem está a bailarín. Olha quem está a bailarín. Artístas. e o 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 onde é que vão agora o 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 espera filha gostaram do dia? sim foi divertido? pronto fala português hum vai então Dayane olá gente gente está tudo bem com vocês português então como eu estava falando como a gente estava falando não como eu estava a falar aconteceu um grande perigo estes a falar a falar brasileiro? eu não sei eu não sei por falar português mas nasces-te no brasil? não olha agora mas 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 gente sabe que meu filho não tem mais? hum tchau tchau minha roleta fui